oi pessoal tudo bem meu nome é bruno eu tô aqui para avisar vocês que no próximo dia 1º de abril acontecem o sap decom eo sap inside track os dois eventos vão acontecer no mesmo dia na sede do sap labs em são leopoldo rio grande do sul as inscrições já estão abertas você pode se cadastrar pelo link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e a grade de palestras também já está disponível no mesmo link não perca essa oportunidade o cadastro e inscrição é gratuita e é uma excelente oportunidade para ficar sabendo muito mais sobre s for hana hana cloud fiore simple finance abap inúmeros tempos tem um plus também você vai poder conhecer o sap labs uma estrutura bem bacana com certeza você vai gostar e aí e aí eu 3 e aí e aí e aí Obrigado.